Terminou ontem a 25ª edição do Fã, o Festival Audiovisual do Mercosul, e teve filme catarinense premiado. Vamos ver? A cerimônia de encerramento foi transmitida online na noite de ontem, com mais de 150 participantes ao vivo. O grande vencedor da mostra de longas foi o documentário brasileiro O Amor Dentro da Câmara, eleito pelo júri oficial. Já o catarinense Achados Não Procurados recebeu o prêmio do público. O longa de ficção teve, inclusive, cenas gravadas na sede do Grupo ND, em Florianópolis. Na categoria de curta-metragens, a animação chilena Bestia levou a melhor pelo júri oficial, enquanto o júri popular escolheu a produção baiana. Quanto mais? Ao todo, foram exibidos 50 filmes de 12 países que disputaram as sete categorias. Todos os vencedores estão disponíveis no site fãdetodos.com.br.